Fala pra eles o que você fez? Chegou lá e ó Fala aqui Albas, e aí pessoal, beleza? E o carnaval como é que passou? Eu passei otimamente bem dormindo, tanto que hoje eu acordei 10 pras 4 da tarde Aconteceu uma coisa aqui que eu fiquei meio pensativo assim, entendeu? E eu queria repassar com vocês aqui Eu tenho um cachorro que a gente ganhou, uma amiga da minha esposa ganhou ele e tal Diz que o cachorro era um santo lá na casa dela O cachorro não fazia nada, tranquilo, fazia cocô no jornal, não mordia nada Eu acho que ela errou de cachorro Porque tudo que você pode imaginar que um cachorro faz, esse cachorro faz de ruim O chão da minha casa tá parecendo aqueles tapetes e peça, é só pelo, pelo, pelo Eu fiz uma gelatina, coloquei na geladeira, quando eu tirei a gelatina vocês não imaginam Parecia o Primo It Mas aconteceu uma coisa hoje que eu fiquei meio pensativo assim E demorei pra entender o que aconteceu Bom, acordei e fui tomar meu banho e tal Pro homem tomar banho não tem sabonete íntimo A mesma bucha que lava as costas, pescoço, a bunda, o saculino É a mesma que você lava a cara e pronto Tá legal, pra nós não tem esses problemas não Mas eu acabei de tomar banho, fui pro quarto Quando eu cheguei lá no quarto pra trocar de roupa e tal Joguei a toalha em cima da cama Quando eu olho pra trás, eu vejo lá O Pirutini, meu cachorro Ele tava deitado lá, tranquilinho Quando ele viu que eu cheguei, que eu joguei a toalha e fez assim Eu já achei meio estranho Esse cachorro vai ficar me encarando agora, pelado Mas tudo bem, é um cachorro, né Aí abri a gaveta, comecei a tirar as roupas ali e tal Pra eu poder vestir, escolhendo o que eu ia vestir Caiu a bermuda no chão Eu completamente peladon Simplesmente abaixei pra poder pegar a bermuda que caiu no chão Quando eu olho pra trás, naquela posição cavalística, sabe Eu olho pra trás Completamente desprovido de nada, protegendo ali, sabe O cachorro simplesmente levantou Foi lá e me deu uma patada Sabe entre a flauta e o escapamento Sabe onde tem a solda elétrica Deu uma patada e saiu andando Quando chegou na porta, olhou pra minha cara assim E fez E saiu andando Rapaz do céu Quase que eu cometo um cachorricídio Mas passou a raiva, não fiz nada com ele É um cachorro, pô Cachorro, cachorro não tem inteligência nenhuma igual a gente Tem gente que acha que o cachorro é muito inteligente Cachorro é burro e bom a porta O meu, por exemplo, ontem tava deitado ali no cantinho da cama E eu tô aqui fazendo uma live aqui e tal Com o pessoal, batendo papo, com uma alegria Eu senti um fedor Caramba, eu não peidei Aí eu olho pro lado, o cachorro tá assim, ó Aí ele deu uma cheirada no rabo dele E deitou de novo Eu tenho certeza que ele pensou assim Hum, fedor de peido O que será de peidor? Tá vindo do meu bumbum Não, acho que não foi eu não Mas voltando ao assunto da patada na região do Adrião ali Eu fiquei cabreiro pra caramba E eu fiquei pensando Como é que cachorro me dá uma dessa, pô? Cachorro é meu brother, meu amigo Fala que cachorro é o melhor amigo do homem Fala coisa dessa Nunca esperei ele lá pra dar um cagote ali E na hora eu vou lá e dou um peteleco no meio das partes dele Nunca fiz isso, por que o cachorro fez isso comigo? Mas aí depois eu comecei a raciocinar Tô olhando pelo lado do cachorro agora Bilhotinho tá lá deitado, tranquilo Tá lá, sossegado Aí chega o amigão dele, o brotherage Aí ele olha e fala E aí, parça Aí eu deixo a toalha cair no chão Ele olha e fala Eita Como eu queria não ter pelo também Ficava muito mais fácil pra tomar banho, né? Não ficava com as mãos de cocôzinho Parecendo Tarzan pendurado nos pelos do rabo Eita, ia ser bom demais, né? Aí de repente eu me abaixo naquela posição totalmente desguarnecida Naquela posição que Napoleão perdeu a guerra Ele olhou e falou Eita Eita, ele tá muito desprevenido Pera aí, deixa eu dar um toque nele Foi lá Fecha isso aí, pô Nessa hora eu comecei a pensar Pô, o bicho é brother mesmo Não sei, só sei que foi assim Isso é só pra dar um alerta pra vocês aí Que às vezes olha as atitudes do cachorro E não para pra pensar Então começa a olhar pelo lado do cachorro, entendeu? Eita, que humilhante Fala pra eles o que você fez Chegou lá e ó Da próxima vez você tenta dar só um latido Não precisa ir lá e Meter a mão nas minhas partes baixas Quase você acertou minha flauta Já pensou? Como é que eu ia tocar o hino nacional sem flauta? Esqueceu que essas pontinhas bonitinhas Suas tem umas unhas afiadas Fala tchau pessoal agora Ai 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 Legenda por Sônia Ruberti